Se fanno segno da gruja 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 Que a vida me nascerá Se me voando de mim já lá vir Vou combattir-me a minha estrada Senza escrua-me a consciência Não vou me fadigar Se eu serve qualquer coisa Me inspira-me a polícia Arrubar-me pela vida Se me voando de mim já lá vir Sur a mesa é a mesma stessa dose Que leva a risco e morrer Não vou não fazer-me nascer Sua mente está nascer Quando eu falo de mim já lá vir Agora eu falo de mim já lá vir Esta mãe é a mesma hora Que leva a risco e morrer Quem é a mãe que não sente o dolor Quando eu falo de mim já lá vir Quando eu falo de mim já lá vir Quando eu falo de mim já lá vir Esta é Catania, a cidade Quando eu falo de mim já lá vir Montevão, Angelo Custode, San Cristóvão, Librín Quando eu falo de mim já lá vir Que leva a risco e morrer Se me voando de mim já lá vir Como eu falo de mim já lá vir Se não voando de mim já lá vir Se não voando de mim já lá vir Que é uma mamãe que não sente o dolor Quando a riva vem a telefonar Quando sabe o teu filho L'amor não resta, não vai dar Se me voglio nem me saber Se me voglio nem me saber